Oi, gente! A gente agora, nesse terceiro vídeo, vai falar um pouquinho sobre as máscaras PFF2. Eu sou a Lucimara, acadêmica de enfermagem. E eu sou a Rayane, acadêmica de enfermagem. Então, galera, agora a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito de curiosidade sobre a máscara PFF2. Por que essa máscara é tão importante e é mais eficaz que as outras duas máscaras que vimos nos vídeos anteriores? Porque essa máscara, ela possui diversas camadas de fibra e ela possui, então, um campo eletromagnético que ela absorve partículas de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Uma pergunta muito frequente, então. Quanto à durabilidade dessa máscara? Muito importante a gente sempre verificar as orientações do fabricante. Se essa máscara possuir umidade e se essa máscara ficar suja, é importante que vocês descartem elas antes do prazo. Outro ponto importante, então, é que essa máscara, ela não deve ser umedecida, tá? Não se deve passar álcool, não deve lavar ela. O ideal é manter ela num ambiente ventilado ou, se não, guardar dentro do próprio saquinho dela. Não se deve passar álcool, não deve passar álcool, não deve passar álcool. Para finalizar, então, galera, mais uma dica para vocês, para a questão de durabilidade da máscara PFF2. Vocês podem também fazer o uso, após a colocação correta desta máscara, fazer uso por cima da máscara cirúrgica, para que vocês tenham uma maior durabilidade da máscara. Por quê? Porque caso a venha a contaminar ou sujar a máscara, vocês vão contaminar a máscara cirúrgica e vão ter maior durabilidade da PFF2. Obrigada, gente, por ter assistido a nossa minissérie até aqui. Esperamos, então, que vocês tenham aprendido com as nossas dicas. Em caso de dúvida, comentem aqui embaixo nos comentários. Compartilhe, então, com os amigos, com a sua família, com os seus colegas. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!